Os assuntos científicos debatidos na sua escola Não é? É pobre Tá? Continuando aqui então Opiniões morais Não é? Ou barra imorais no caso, não é? Difundida por muitos professores Então preste atenção nisso Preste atenção nisso, tá bom? Fica de olho, cuidado com a escola Seja amigo dos seus filhos Tá? Não é uma luta fácil Porque como eu já tinha dito que a escola foi estruturada Para arrancar o filho do núcleo familiar E dar uma nova família a ele Que foi criada pelo Estado É muito tentador É muito tentador Porque no núcleo familiar comum Seus filhos são supervisionados Há opiniões claras e objetivos dos pais com relação a eles Há regras para eles Para os seus irmãos Na escola, esse tipo de supervisão Principalmente em nossa era, não é? Nossa geração É menor Eles não se importam com o que os seus filhos vão aprender realmente Então eles se sentem na escola Num ambiente que não tem supervisão dos pais Então eles podem fazer tecnicamente o que eles quiserem fazer Ou que sugerirem de mal para que eles façam Então é bom que você se aproxime mais dos seus filhos, tá? Não é? Se aproximar dos seus filhos Então não abandonem seus filhos à escola Tá bom? É um conselho que eu dou para você Cuidado com a escola Indique bons livros para os seus filhos Não é? Se interesse pelo que eles estão lendo Pelo que eles estão assistindo Se interesse então Não é? Às vezes até por jogos É... É... Entender, né? Esses jogos Pode até não gostar Pode até não gostar Mas... É... É... Se interessar pelo gosto Não é? Não vai quebrar suas pernas, cara Não vai te atrapalhar demais Se interesse em saber Que joguinho é esse? Como é que isso funciona? Mesmo que você não goste Mesmo que você não jogue Mas se interesse Isso é importante Não é? Ou seja É simplesmente um apelo Para que vocês pais Participem da vida de seus filhos Nada além disso Isso é... Pedir demais? Pedir demais? Não é? Não Então, por favor Se você achou que Se você acha que esse conselho é bom Que isso é relevante Que isso é importante Que isso é verdade Então, por favor, né? Não só Eu peço que você dê like Ou comente Ou compartilhe Mas também E dê sua opinião aqui Mas aplique também Não fique só assistindo Não aplique Tá certo? É só uma reflexão sobre esse ponto Eu queria encerrar esse assunto então aqui Com esse último vídeo Sobre o assunto da educação e escola Chamando atenção para isso Cuidado com a escola Assuma a responsabilidade E ajude seus filhos no processo Eles vão precisar muito de tudo isso Principalmente quando ingressarem numa faculdade Na universidade É um ambiente É um ambiente muito bem Preparado para os seus filhos Ou afirmarem Ou reafirmarem Tudo aquilo que aprenderam com vocês Ou então para negarem tudo E assumirem outra forma de pensar Dada pelo Estado Tá bom então Cuidando de seus filhos Valeu pessoal Muito obrigado Ajuda o canal aí Deus abençoe E até o próximo vídeo Ajuda o próximo vídeo Ajuda o próximo vídeo Ajuda o próximo vídeo A CIDADE NO BRASIL